e aí meu brother beleza como eu falei daquele daquela fruta lá aqui ó os caroço como é que tá tá vendo aí eu queria saber de vocês aí qual é o bicho que come isso aí aí ó como é que tá a casca até o caroço a casa aqui de novo é a comida rapaz só bem rapaz marca dos dentes dois e oi 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 como é que é isso você saber você me dá um liga valeu é nóis oi 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 como essa eu quero saber aí velho olha eu me falei que me fez que eu vou fazer uma sepa aqui é nóis é mas outra aí ó tá tudo comida agora não sei que que pé de ave é isso não sei se é alto é barge se é rama